Senhor Catarina, mais uma vez o assunto legalização do aborto voltou à pauta nacional. Duas audiências públicas foram convocadas pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A intenção é debater se o aborto até a 12ª semana de gestação deixa ou não de ser crime. A ministra Rosa Weber marcou duas audiências públicas para ouvir 45 exposições sobre o tema, uma para o dia 3 e outra no dia 6 de agosto. O processo em julgamento trata-se de um pedido do partido PSOL, que pede a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. O partido alega que é um direito da gestante decidir sobre a vida ou não do nascituro. As audiências públicas que serão realizadas aqui no STF são uma forma de reunir argumentos técnicos sobre o tema antes de colocar o processo em votação. A presidente do Movimento Brasil Sem Aborto foi uma das escolhidas para falar em defesa da vida na audiência. Ela terá 20 minutos para expor sua opinião. A gente pensa que essa DPF não deve ser aprovada, né? Porque antes de mais nada está o direito à vida, que é o primeiro de todos os direitos. Também nós consideramos que não é adequado que isso esteja sendo debatido no STF. Isso vai ser explicitado lá porque esse é um assunto a ser debatido no Congresso Nacional. Esse advogado explica que a liberação do aborto está sendo discutida no STF, porque no Congresso Nacional já foram arquivadas várias propostas sobre o tema. Todos os projetos favoritos ao aborto foram arquivados no Poder Legislativo. Então eles não vencem o Poder Legislativo. Por quê? Porque o Poder Legislativo, ele representa a voz do povo brasileiro que é contra o aborto. Então o Congresso Nacional, ele está exatamente o que? Arquivando, ele está dizendo que não quer o aborto. O direito à vida é para todo ser humano, sem distinção de idade, de raça, de cor. Então se é um ser humano, tem garantido o direito à vida. No dia das audiências, já estão previstas várias manifestações pelo país e em frente ao STF, contra o aborto. E a mobilização em defesa da vida nas redes sociais também será importante. A imensa maioria da população é contra o aborto, mas de fato é importante que mostre esse posicionamento, porque o outro grupo é muito atuante, né? E às vezes o pessoal fica mais acomodado, né? Quem é a favor da vida. A Conferência Nacional dos Bispos também apresentará sua posição na audiência do dia 6 no STF. Em nota, a CNBB declarou a posição clara da igreja, em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a concepção. E condenou quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil.